Gradiente Exotec IA2 Um amplificador fabricado pela Gradiente lá no início para metade dos anos 80 para compor a linha Exotec E o que você vai fazer com esse equipamento? Estou colocando ele à venda Então se você tem interesse em adquirir um equipamento dessa linha ou um amplificador clássico fabricado no Brasil nos anos 80 assista o vídeo até o final porque nesse vídeo a gente vai ver ele funcionando todos os detalhes de conservação tem quase 40 anos também a gente vai olhar o quanto eu estou pedindo vou indicar os vídeos o vídeo é esse, na verdade, os anúncios de venda desse amplificador então se você tem interesse continue assistindo o vídeo aí também se você tem interesse em conhecer um pouco esse amplificador ou os amplificadores dessa marca dessa época continue assistindo o vídeo aí também que conforme o vídeo vai rolando eu vou indicando outros vídeos para você assistir e conhecer esse tipo essa geração de equipamentos então vamos lá o amplificador IA2 vou desligar ele aqui vou baixar o volume, na verdade vou ligar ele então ele já acende aqui você tem um LED laranja que acende junto com o botão aqui indicando que ele está aceso que ele está funcional vamos ver se vai entrar algum áudio vou colocar aqui no meu auxiliar vamos ver se tem algum áudio entrando olha lá, então a gente já aumenta o volume e a gente já verifica aqui os LEDs então o LED está certinho um lado o outro lado beleza então ele já está atuando agora vou baixar novamente o volume vou ligar o sistema de caixa e vamos escutar ele aí e para variar eu esqueci de colocar uma música sem direitos autorais vamos ver se eu consigo achar aqui alguma coisa rapidinho acho que eu já achei vamos lá ó aqui já não tem direitos autorais então ele já está atuando vamos lá vamos as funções que esse aparelho tem como você já observou a tecla Power liga-desliga ele acendeu um LED lá como eu já falei também aqui você tem a conexão para o fone de ouvido você conecta o teu jack aqui pode utilizar o fone de ouvido temos duas carreiras L e R esquerdo e direito de LEDs indicando qual é o sinal qual é a minha potência que eu estou utilizando correto aqui a gente vai ter o sistema de caixa então o sistema de caixa A sistema de caixa B um par de caixa mais um par de caixas você pode utilizar elas simultaneamente ou só um par ou só o outro par respeitando a impedância não vai colocar um monte de caixa na mesma conexão que aí você estraga o amplificador aqui a gente vai ter os filtros filtros de agudo filtros de grave multing que é aquele sistema que você abaixa um pouco o sinal volta os filtros são filtros para agudo e grave como você a maioria dos amplificadores dessa geração tem esses filtros as pessoas conhecem controles de tonalidade lisos aqui a gente tem a parte de agudo a parte de grave você já vai ver atuando o volume correto balanço um lado outro lado chave seletora de função nas funções a gente tem o toca discos fono fono específico para toca discos o tuner que seria o rádio sintonizador lembrando ele faz parte de um conjunto então você tem conexão que a gente chama por certos nomes mas você pode usar qualquer coisa aqui no tuner você pode usar um CD um computador uma televisão qualquer conexão você pode utilizar aqui e aqui eles mudavam mudaram aqui nessa geração é uma curiosidade um parênteses aqui eles mudaram a conexão auxiliar e agora eles chamam de DAD vídeo porque esse momento já é de uma geração onde a televisão e o vídeo cassete e a imagem estava entrando nos sistemas sendo acoplados aos sistemas de áudio então por isso que eles mudaram a nomenclatura aqui para DAD vídeo que é basicamente o auxiliar que você já conhece microfone conexão do microfone está lá atrás aqui em cima tem as chaves de monitor monitor 1 quer dizer o tape deck 1 ou qualquer coisa que entra e saia porque aqui a gente tem um play e um rack então pode ser um tape deck um MD player até mesmo um gravador de CD tudo que precisa entrar e sair um equalizador então a gente tem o monitor 1 monitor 2 correto? a tecla mono estéreo e o loadness que seria o reforço dos graves e os agudos basicamente a parte frontal que a gente tem na parte frontal desse equipamento é isso lá atrás você vai ter os conectores de caixas os conectores de RCA tomadas auxiliares e tudo mais então vamos lá vamos escutar mais um pouquinho aqui deixa eu ver vou patentando o áudio vamos ligar o sistema de caixa agudos graves é quando põe no máximo aqui dá uma pesadinha hein loadness reforço de graves e agudos mono estéreo vamos ver os filtros filtro de grave baixa um pouco grave filtro de agudo corto um pouco o agudo tá balanço um lado o outro lado mute com relação aos detalhes de funcionamento de conservação calma que eu já vou falar sobre isso tá então vamos lá o que eu tenho aqui tem alguma coisa no tape vamos ver tape 1 opa deixa eu soltar meu pause é tá aqui ó tape 1 é o tape né então a fita tá desalinhada soltei o pause tá um pouco rápido também vamos lá só pra mostrar que é um tape mesmo que está ligado aqui o que mais que eu tenho ligado ah eu tenho ligado também o fono apesar que ele acabou de desligar deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o toca-discos a gente puxa aqui aqui o braço ele já entra tocando e vamos ver se o fono tá atuando aí vamos lá aqui o toca-discos ó claro né o sinal é mais baixo do toca-discos e é por isso que você tem um volume aqui infinito né porque ele vai ter um infinito eu já fiz um vídeo sobre isso né sobre volume do equipamento por isso que ele vai ter um infinito quer dizer que quando eu tiver com um CD player aqui eu posso nossa tá tocando tudo isso e na metade quer dizer que eu posso vir até o 100 não você não pode vir até o 100 esse tipo de equipamento ele tem essa margem no volume aí pra se você injeta um sinal mais baixo você consegue ir e levantar mais o volume tá já fiz um vídeo vou deixar na descrição tentar deixar na descrição aí bom então é basicamente isso você viu o fono só não tem nada no tanner nem aqui no auxiliar tá tudo funcionando bom vamos ao estado de conservação do equipamento é um equipamento em bom estado de conservação a gente tem esse sistema pintado né existe a versão desse equipamento no aço escovado eu já fiz um vídeo comparando o módulo 166 ao IA2 porque esse equipamento aqui é digamos assim ele foi feito né foi introduzido pela gradiente na linha Exotec mas ele ele é herdado do módulo 166 então vai ter vídeo aqui na descrição você que não entende como eu disse vou falar sobre vídeos para as pessoas começar a entender um pouco o 166 é o pai desse amplificador mas o pai amputado digamos assim quer dizer esse aqui o filho amputado assista lá que você vai entender modo 166 versus IA2 então aqui a gente tem essa versão pintada botões pintados todos de plástico e em bom estado claro tem marcas aqui em cima tem algumas marcas aqui tem as laterais de plástico tem algumas marquinhas na lateral de plástico lateral de plástico tem sim alguma pegadinha com coisas não é um equipamento zero aquilo que tem excelente estado os VUs os LEDs na verdade estão em bom estado aqui tem um pequeno risco aqui no painel detalhes de uso do equipamento dessa idade a serigrafia a gente percebe perfeita apesar de que um equipamento pintado com serigrafia pintada está faltando serigrafia porque foi muito judiado tá porque essa serigrafia aqui ao contrário do 166 que sai mesmo é mais fácil você tirar o 166 você pode encontrar um equipamento bem conservado faltando serigrafia já aqui não porque aqui é pintura igual né o pigmento que é utilizado na serigrafia é igual ao do fundo então isso gruda correto já no equipamento anodizado a pintura o pigmento que usado na tinta da serigrafia às vezes não consegue ligar ao fundo anodizado por isso que sai essa é a verdade já falei sobre isso quem acompanha meu canal sabe do que que eu estou falando tá continuando todos os botões originais botão original os botões aqui em cima originais tem sim marcas leve marcas de oxidação os cromados não são assim nossa lindo maravilhoso tem aqui também um pouco de gasto a pessoa que usava tinha um pouco de ácido no dedo então dá um pouco gasto sim muita gente dá dicas que eu não gosto de dar pega um bombril e passa se você quiser fazer isso você faz depois de adquirir eu não faço isso porque o bombril além de tirar o zinabra tira também o cromado então eu não gosto de fazer pés originais os parafusos de tampa aqui de baixo original os parafusos da tampa de cima já foram trocados são novos a pintura da tampa aqui também é nova e aí eu vou citar dois vídeos que eu vou deixar na descrição onde esse já apareceu então já mostrei lá todos os detalhes que ele tinha o que eu fiz o que não fiz inclusive continuando o que é original e o que não é os bornes de caixas não são mais os originais da gradiente o cabo de força é o original os RCA's de conexão são os originais pés originais a parte eletrônica dele basicamente o que importa o que interessa é original transistores alguma coisa no pré ali que já foi modificado já foi feito reparo mas são digamos transistores secundários digamos assim a parte a vida o coração do amplificador que são os transistores e são originais não tem RECAP todos os capacitores a maioria deles são originais isso quer dizer o que? por um lado bom ou por um lado ruim tá? então você decide se um equipamento com RECAP ou sem RECAP é bom ou ruim umas pessoas vão dizer que é bom outras pessoas vão dizer que é ruim o que é importante é você entender o que é um equipamento sem RECAP né? e quais são os seus pontos positivos e negativos e quais são os problemas de um equipamento com RECAP você entendeu esses dois lados sabe quais são os pontos positivos e negativos de cada um você vai escolher o que você vai querer comprar tá? é muito fácil pegar e impor ah, eu imponho que o original é melhor eu imponho que o RECAP é melhor não você que tem que decidir assista quem gosta de fazer RECAP assista quem gosta de manter o original e você conclui o que você acha que é melhor e aí quando você adquire você sabe quais são os riscos e os benefícios de um e de outro né? já me senti demais sobre esse assunto mas não esse equipamento aqui tá todo original por dentro todo original inclusive tem vídeos como eu já disse aqui na descrição quando esse equipamento apareceu o que eu fiz o que eu não fiz vai ter aqui os links para os anúncios no link do anúncio lá vai ter fotos então vai ter foto da lateral de todo o equipamento analise as fotos verifique as fotos qualquer dúvida que você tenha com relação ao equipamento você me chama aqui e eu vou te responder preciso lembrar o que mais preciso falar sobre o que é original ou não pés estampa parafuso só os parafusos de caixa que não são pintura já foi refeita como eu mostrei no vídeo lá vamos lá vamos escutar um pouco não sei se tem direito de autorar isso aqui vou passar para o CD e aqui já é o Bach que é maior vamos lá detalhes de funcionamento o que pode acontecer no equipamento com 40 anos as vezes que nem se viu aqui no Muting estava até acionado perigoso o que pode acontecer que as vezes você não mexe fica um bom tempo parado as vezes ele pode fazer um barulhinho ou outro conforme você vai mexendo aqui não vai fazer nada mas se ele ficar muito tempo parado talvez possa fazer um barulhinho tanto no Muting como nos filtros as chaves já tem 40 anos então ela pode acontecer isso que mais de funcionamento que eu me lembro respeitando a impedância respeitando as caixas colocando caixa boa como você está escutando aqui o som dele é pesadíssimo um som bem legal bom então é isso ah esqueci né e aí os anúncios vão estar aqui são dois anúncios um direto comigo aonde você pode fazer um Pix conversamos sobre o frete e eu posso enviar para você sem problema nenhum você vai confiar em mim aqui para quem não sabe está tendo muito golpe aí na internet pessoal anunciando isso daí que nem tem o aparelho e o pessoal caindo perdendo dinheiro aí ou então no site mais confiável que você vai pagar o dinheiro vai ficar preso eu te envio chegou aí você paga pelo equipamento está aqui na descrição fotos e tudo mais e aqui esse equipamento detalhe bom eu vou falar sobre o manual acompanha o manual manual original de época da linha da linha Exotec original não é cópia não é copiado xerox não é original de época o manual e aí muita gente vai me perguntar assim César esse aparelho aqui merece um manual ele está tão bem conservado assim que ele merece um manual então se você quer conhecer um pouco a conservação desses equipamentos eu vou deixar um vídeo aqui vai ser o primeiro vou deixar aqui onde eu comparo dois equipamentos iguais a esse e eles estão mais conservados do que esse ah César você está colocando defeito no teu equipamento por que fazer isso vai desvalorizar o equipamento que você está colocando na venda não pessoal as pessoas que compram esses equipamentos que adquirem tem que saber o que ela pode encontrar no mercado o que é um equipamento bem conservado o que é um equipamento mais ou menos ou em bom estado não adianta querer ficar omitindo então o que acontece assista o vídeo que eu vou deixar aqui por primeiro vão ser dois equipamentos iguais a esse zerados até foi difícil eu decidir qual que eu iria vender na época porque eles estavam novinhos esse equipamento que se compara aqueles dois não ele está bonito principalmente comparando com o que você vai encontrar a venda no mercado mas sim tem detalhes tem pegadinhas mínimas coisas tampa já refeita borne trocado algumas oxidações principalmente nos botões aqui cromados que esses dois que estão aqui não tem então você vai decidir se você quer esperar um equipamento igual a esse que está difícil outro dia a gente fez uma live e eu fui ver o preço desses equipamentos ficar pedindo o preço que eu vou pedir nesse todo arrebentado todo detonado então aonde eu quero chegar que o manual esse ali merece um manual talvez há cinco anos atrás não mas hoje pelo que a gente vê ele merece como eu tenho vários desses manuais aqui sobrando então eu vou colocar o manual junto ah César não me interessa manual original vou lá abaixo em pdf põe em arquivo no celular para que eu quero o manual original beleza me chama eu te faço um desconto eu fico com o manual você leva o equipamento beleza então é isso acho que o vídeo já ficou muito longo e também a gente conversou bastante sobre ele qualquer coisa repetindo qualquer dúvida com relação ao equipamento tanto a estado de conservação funcionamento detalhes que foram feitos me chama que eu vou te responder e ser sincero não é à toa que esse momento já tem três ou quatro vídeos aqui no canal então para você ter uma procedência sobre o equipamento você assiste os vídeos lá você vai entender lembrando não é um equipamento da comparação de dois lá não é o mesmo equipamento tá o primeiro vídeo é comparação de dois equipamentos que não é esse equipamento o que é esse equipamento são os vídeos que vão vir depois lá vamos escutar mais um pouco quando eu lembro aqui se eu preciso falar alguma coisa e acaba a música sempre na hora vamos apertar aqui para ver ah não é possível é muito azar acaba a música aqui se acabar no tocadiscos está um pouco rápido para quem conhece a música percebe que está rápido vamos voltar aqui agora opa gotcha tomo bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto